A nota dá um prazo de 15 dias como exigência para concluir, o termo é esse, concluir o processo do registro provisório. O governo vai acatar esse prazo? Vejam, esse prazo não é um prazo legal para a União, não é um prazo estabelecido em decisão judicial para a União, então é um prazo que segundo consta na própria nota do Conselho Federal de Medicina, é um prazo que foi dado pelo Conselho e prazo no qual ele solicita algumas informações. Nós entendemos em princípio que esse prazo não nos vincula, mas evidentemente que haverá um esforço para que eventuais informações que tenham ainda que ser fornecidas ao Conselho Federal de Medicina ou aos Conselhos Regionais de Medicina sejam atendidas. Especificamente as informações dos supervisores e tutores, que é o que eles pedem, isso aí vai ser fornecido em qual prazo? Esse pleito é um pleito que vai ser analisado, não há na medida provisória obrigatoriedade de fornecimento dos nomes dos instrutores e supervisores. Isso já foi discutido no âmbito do Poder Judiciário. Esse pleito será analisado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação e pela Advocacia Geral da União e se definirá pelo fornecimento ou não. Mas é certo que as entidades, o nome das entidades envolvidas será fornecido, a localidade onde os médicos atuarão será também informada. Agora, de maneira geral, essa nota do Conselho que dá uma orientação para os Conselhos Regionais é positiva, é um avanço? Nós estamos vendo essa nota com uma boa expectativa. Nós imaginamos que, vejam que é uma recomendação. Nós temos a expectativa de que os Conselhos sigam essa recomendação e, como disse o ministro Adams no início da semana, esperamos que haja bom senso por parte dos Conselhos Regionais. Vemos aqui uma mudança de postura, porque havia, num determinado momento inicial, uma negativa total de fornecimento dos registros e vemos aqui uma mudança de postura. Acho que é muito importante a integração dos Conselhos de Medicina no programa Mais Médicos para que eles tenham condição de exercer as suas atribuições previstas na própria medida provisória, que são atribuições de fiscalização. O governo tem interesse na inserção dos Conselhos no programa justamente para fortalecer o programa, para que o programa tenha mais credibilidade. Ontem o governo ganhou uma ação na Justiça contra o Conselho Regional do Rio Grande do Sul. O governo pode entrar com ações em outros estados? O governo poderá ingressar com novas ações em outros estados. E isso dependerá da conduta dos Conselhos Regionais de Medicina daqui para frente com relação ao fornecimento ou ao deferimento dos registros provisórios. Dá para dizer que aqueles que não cumprirem o prazo, que o prazo de 15 dias já estiver vencido, vão sofrer essas ações? Vencido o prazo, não havendo uma justificativa concreta e plausível para a negativa, nós ingressaremos com as ações. Gostaria que o senhor fizesse aquele balanço de todas as ações, que até agora foi apenas uma negada e depois conseguiu ser revertida. Gostaria que o senhor dissesse, então, que a Justiça até agora tem mostrado a legalidade do programa? Perfeito. Desde o início do programa, nós tivemos uma judicialização intensa por parte do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais. Foram 27 ações civis públicas no âmbito do Poder Judiciário Federal, duas ações perante o Supremo Tribunal Federal. Tivemos ainda uma ação declaratória no Rio Grande do Sul, além da ação civil pública. Então, houve uma judicialização muito grande. O programa foi testado no Poder Judiciário, a sua legalidade, a sua constitucionalidade. E o Poder Judiciário vem entendendo em praticamente todos os casos, apenas um, que nós tivemos inicialmente uma decisão liminar contrária, que foi no Ceará, mas que no dia seguinte, já após um pedido de suspensão de segurança que foi feito no âmbito do TRF da 5ª Região, nós conseguimos reverter. Então, a nossa avaliação é que, juridicamente, o programa é consistente e foi testado pelo Poder, foi submetido ao Poder Judiciário e teve a chancela do Poder Judiciário no sentido de sua legalidade e constitucionalidade.